Nesse vídeo eu vou te mostrar como chegar em Barreirinhas, uma das cidades bases do Lençóis Maranhense, de forma mais econômica possível, tá bom? Eu sou o Paulo Farias e aqui é o Viagem com Milhas, estamos no aeroporto de São Luís, partiu Barreirinhas. Aqui do aeroporto de São Luís, lá para Barreirinhas ou para outra cidade de base lá do Lençóis Maranhense, você tem algumas opções que são você ir de ônibus, você ir de trânsito em particular ou você ir de táxi. Além disso, tem também uma opção que nós vamos pegar agora, que é uma transfer compartilhada pelo Prime Gourmet, que é um aplicativo que a gente usa nessa viagem e em outras viagens também, que a gente vai mostrar mais para vocês também. Então, no decorrer da viagem eu vou mostrando mais como funciona esse aplicativo e quanto custou essa nossa ida para Barreirinhas saindo aqui do aeroporto de São Luís. Bom pessoal, estou aqui em nossa van, então, é um transfer compartilhado, como eu falei, e nós usamos aqui o Prime Gourmet, o Prime Gourmet do Maranhão. O Prime Gourmet é um aplicativo onde você paga um e ganha o outro. E aí, nesse caso aqui, eu vou pagar por um transfer, no caso o meu, e o da Carol ela vai totalmente de graça, tá bom? Então, nesse caso fica muito melhor do que se fosse, por exemplo, um transfer particular ou até mesmo se fosse, por exemplo, Uber ou táxi, né? Eu acabei não perguntando ali quanto era de táxi e nem de transfer particular, mas eu olhei aqui no Uber, como eu vou colocar aqui na tela, e estava mais ou menos R$530,00 somente a ida para Barreirinhas, né? Então, aqui nós pagamos R$90,00 por pessoa para você fazer um trecho, né? No caso, eu paguei R$180,00 para a ida e a volta, e aí eu paguei somente para mim, não paguei para a Carol. Se fosse os dois, ele ia dar R$360,00, mesmo assim ainda ia ser mais barato do que o Uber, por exemplo, tá bom? Então, vale muito a pena, né? Como eu falei para vocês. E aí, agora vamos aqui esperar só mais um pouco, né? Tem algumas pessoas que vão marcar ainda, e aí depois disso nós partimos para Barreirinhas, tá bom? Então, daqui para Barreirinhas, né? Do aeroporto de São Luís para Barreirinhas, dá mais ou menos aí 3 horas e meia, 4 horas, né? Então, assim, demora bastante, né? Nós vamos sair daqui mais ou menos 5 horas, e chegaremos lá, acredito eu, em média de 9 horas da noite, tá bom? Então, vou entrar agora na van, e aí, no meio do caminho, eu vou falando um pouco mais com vocês, e estou brincando de chegar lá também, para confirmar o horário. Então, vamos lá. Paramos aqui agora para descansar um pouco, também para lanchar, em um restaurante. O nome aqui é Churrascaria Lanchonete Pousada do Portal. Não sei onde fica, mas o nome aqui, a gente acabou de passar aqui, eu acabei de filmar para vocês, uma plaquinha ali, agora esqueci, acho que é Movo, alguma coisa assim. É Movo, tem aqui, Movo Maranhão. E aí, a parada aqui é mais ou menos uns 15 minutos, a galera vai comer, descansar um pouquinho, esticar as pernas, e aí, depois a gente segue para Barreirinhas. Faz mais ou menos umas 2 horas que a gente está na estrada já, e pelo que o motorista falou, que é mais ou menos umas 4 horas, então a gente está na metade do caminho, né? É bem longe, bem longe mesmo. Eu acho que eu recomendaria pegar mais esse trajeto durante o dia, né? Como a gente chegou e já queria ir direto, o nosso próximo horário seria esse, que a gente pegou ali 5 horas, mais ou menos. Se a gente pudesse, se tivesse chegado mais cedo, com certeza eu recomendaria ir aí durante o dia, né? Porque já anoiteceu e a gente ainda está na estrada ainda. Mas é isso, vamos seguindo. E aí, se quando chegar lá tiver muita noite, muito escuro, eu falo com vocês amanhã pela manhã, beleza? Fala pessoal, então. Então, nós já estamos aqui no transfer de volta, né? Para vocês aí, foi só um assim. Para a gente, a gente ficou 5 dias aqui, lá em Barreirinhas. Tem vários vídeos que nós gravamos aqui em Barreirinhas. Na verdade, lá em Barreirinhas agora nós estamos aqui na metade do caminho já. Nós estamos aqui na cidade de Morros. Tem uma paradazinha aqui de 20 minutos, né? Para a gente lanchar, fazer alguma coisa, porque o trajeto ele é distante, né? Então, de São Luís para Barreirinhas ou Barreirinhas para São Luís, é 260 km, né? 260 km. Então, demora muito. São mais ou menos aí 4 horas, pelo menos, né? E aí, nesse transfer aqui de volta, né? A gente vai ser deixado lá no nosso hotel, que a gente vai ficar lá no Ibis. Ibis, São Luís. Mas primeiro eles vão para o aeroporto, né? Para quem vai para o aeroporto, não é? Primeiro, depois vai deixar as outras pessoas que vão para os outros locais e nós vamos ficar no hotel, que é o Ibis, São Luís. Então, beleza. Como é que funciona aqui o transfer, né? Nós viemos aqui de tardezinha, fora de noite, né? Como eu mostrei para vocês, a nossa ida e a volta. Nós estamos voltando aqui no primeiro transfer que tem. Se não me engano, o segundo transfer que tem, que é o de 7h30 da manhã. Nós vamos chegar lá em São Luís, mais ou menos, aí 11h30, meio-dia. E aí, o valor do transfer é R$90,00 por pessoa, né? Por trecho, né? Então, a ida é R$90,00 e a volta é R$90,00. Se você quiser já fechar a ida e a volta, que foi o que fizemos, pagamos aí o valor de R$180,00 por pessoa. Só que nós usamos aqui o Prime Gourmet, que é o aplicativo onde nós pagamos um e aí ganhamos o outro. Então, eu paguei a minha ida e volta R$180,00 e a Carol ganhou a dela ida e volta de graça. Então, em vez de a gente pagar R$360,00, que seria os dois, nós pagamos apenas R$180,00 e de volta para duas pessoas. Então, assim, economizamos R$180,00 somente no transfer de São Luís para Barreirinhas e Barreirinhas para São Luís, né? Ou seja, se nós assinamos o Prime por R$190,00 usando o meu cupom PAULOFARIAS, né? Porque ganha R$10,00 de desconto e assinamos o Prime Gourmet por R$190,00, somente usando o transfer aqui, a gente economizou já R$180,00, né? Então, a gente praticamente tirou o investimento do Prime somente no transfer. E aí, o resto dos passeios, o que a gente comeu, tudo bem direitinho aí, foi somente lucro, né? Então, o Prime Gourmet vale muito a pena aqui em São Luís, em Maranhão e em São Maranhenses aqui, em a região em geral aqui, porque a gente economiza muito, né? Como eu falei para vocês, em uma vez que a gente utilizou, a gente já tirou o investimento do Prime, né? Do que a gente comprou, certo? Então vale demais a pena. E eu fiz vários vídeos aqui em Barreirinhas, né? Seja dos passeios, falando sobre o Prime, ou também vou fazer vídeos em casa, né? Então, se você está assistindo esse vídeo aqui depois do lançamento dele, bem depois, provavelmente já tem esses vídeos que eu gravo em casa, falando de como é que é usar o Prime, de como é que é que você vai economizar essas coisas, então assiste esses vídeos aqui. Eu vou fazer uma playlist aqui no YouTube só de Maranhão, né? Que vai envolver São Luís e Barreirinhas. E aí eu vou colocar também algumas opções que você pode usar o Prime, tanto em Barreirinhas como em São Luís, para você ver como realmente vale muito a pena, tá certo? Então assista esses vídeos aí e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, porque é muito importante para mim, você vai me ajudar e também deixar aqui nos comentários se você já usou o Prime ou se você vai usar também na sua próxima viagem, tá bom? Eu vou ficando por aqui, porque eu vou dormir novamente aqui e aí a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.